Ó, vou pro momento aqui, o momento, é, nerdola, momento nerdola, geogas, geogas, eu vou fazer hoje diferente, tá? Hoje eu vou me permitir girar, olha o dedo, posso girar? Hoje eu vou girar, hoje eu vou girar, vamos ver, e eu tô confiante, hein? Tô confiante, eu sou o mestre do geogas, rapaz, Europa, é, Europa, opa, Golf, Europa, Golf, Europa, Golf, Europa, Golf, Irlanda ou Escócia? Irlanda ou Escócia? Eu vou na Irlanda. Oi? 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 Ué? 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 Duas seguidas, duas seguidas, vai, duas seguidas, tá, 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 opa, opa, dá pra acertar, hein? Dá pra acertar, tá, em espanhol, ahn, deixa eu pegar a cerveja, a leve, tem uma marca aqui, a leve, não peguei nenhuma cerveja, às vezes pela cerveja a gente acerta, né? Ahn, beleza, o garotinho lá vai ser candidato, ahn, opa, 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 cale, 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 bandeira? Não, poste com vermelho, cara, eu tô com um palpite aqui, hein? Nananana, 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 tapaué, eu tô com um palpite aqui diferenciado, eu vou jogar, eu vou jogar no esquisito aqui, tá? Eu vou jogar, eu vou jogar na contramão, eu vou aqui, ó, na Guatemala. Ah, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu! Puta que, p... É o póstico vermelhinho, velho, é o póstico vermelhinho, não é a primeira vez. Caralho, três seguidas, vai, eu acho que o clipe arrebenta, eu acho que o clipe... Ih, tá, poste de madeira, casa de neve, essa cor aqui, os caras pintam quando, pra encontrar na neve, né? Essa cor mais avermelhada, e ela é também quente, né? Uma cor, uma cor, mas, como é que se fala? Ó, tem outra casa vermelha aqui, é pra esquineva. Ahn, a estrada tá bonita, ahn... Cara, opa, opa, não dá pra ver, cara. Mano, eu tô aqui, eu tô aqui numa... Letônia ou Lituânia? Letônia ou Lituânia? Eu tô um dos dois. Pode ser uma Finlândia também, hein, mano? Mas eu tô aqui Letônia ou Lituânia, eu acho. Vamos lá, Lituânia? Lituânia, pra fazer três seguido. Ai, é Finlândia, cara. Ai, dava pra ter acertado três sem andar, mano. Nossa, que pecado. Ah! Opa! Opa! Barcelona, tá? Pegamos, pegamos. Placa Europeia de Trânsito. Pegamos. Opa! Esmer... Mercadal? Esmercadal? Ah, Passos Elevados? Sim, 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 já, 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 já. Toma, toma, toma na Espanha, toma. Mais um, vai. Opa! Opa! Sudeste Asiático. Manga comprida. Período de chuva Tailândia Toma Indonésia Quase fui pro Vietnã, na real Mais um, mais um, mais um Último, último Tem um minuto ainda aqui, ó Tem um cronômetro ali em cima, um minuto Opa, Sudeste Asiático de novo Opa Opa, Banderola Banderola Cara, Banderola normalmente Isso aqui é muito Porra, agora fiquei confuso Cara, talvez Talvez agora seja Tailândia, né Mas parece ser Lugar de praia Será que Indonésia de novo, mano? Indonésia de novo Será? Aulia Cantica Aulia Cantica É Filipinas Filipinas Toma Ué Eu tava certo Tchau, tchau Tchau, tchau